Adeus, 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 cinco letras que choram Num soluço de dor Adeus, adeus, adeus É como o fim de uma estrada Cortando a encruzilhada Ponto final de um romance de amor Quem parte, tem os olhos rasos d'água Ao sentir a grande mágoa Por se despedir de alguém Quem fica, também fica chorando Com o coração penando Querendo partir também Adeus, adeus, adeus É como o fim de uma estrada Cortando a encruzilhada Ponto final de um romance de amor Ponto final de um romance de amor Ponto final de um romance de amor